Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas não esse vídeo iniciar Eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem no canal, deixar aquele like para fortalecer E bora lá para mais um vídeo Vocês viram aí pelo título que o assunto desse vídeo aí é sobre a XJ6 Para quem acompanha o canal sabe que eu fui ver uma XJ6 para comprar E eu vou explicar porque eu não vou pegar a XJ6 agora galera, é isso mesmo Eu vou explicar porque não vai fechar negócio naquela XJ6 Então acompanha esse vídeo aí que está top demais E é claro né, que eu não poderia deixar de dar uma volta com a MT-03 para conversar com vocês Estava chuvoso o tempo hoje, estava chovendo demais E agora deu uma melhorada e eu estou indo gravar para vocês Então vamos lá XJ6, uma moto que eu admiro muito, que eu adoro, que eu sou muito fã E finalmente eu encontrei uma XJ6 muito, mas muito cuidada aqui na cidade galera Mas cuidada é apelido E ela está na revenda dos meus amigos né, que é a Motocar Motos, isso mesmo Ela estava na revenda dos meus amigos Eu fui lá, conversei né, para adquirir a XJ6 E ele falou ó, pode dar até uma volta com ela, pode testar Para você ver que a moto realmente está de confiança, que a moto está top Aproveita e olha ela Na questão da XJ6 estar bem cuidada E ser uma XJ6 bem diferenciada do que eu já tinha encontrado antes É incrível galera, é incrível A moto é show, a moto é top Realmente uma moto de qualidade Eu nunca tinha andado uma XJ6 de tanta qualidade Mas, agora no momento, aconteceu alguns problemas Problemas pessoais né, problemas da minha vida Então eu não vou conseguir adquirir aquela XJ6 Dá uma vontade muito grande de chorar, de ficar bem triste sabe Porque meu, a XJ6 para quem me conhece sabe É um grande sonho meu galera, é um grande sonho Não que a MT-03 não é uma moto incrível, não é um sonho A MT-03 é uma moto que realmente me traz emoção Me deixa feliz por ter ela Mas eu estou naquela cara, eu queria uma 600 Quem não sonha com a 600 cilindrada, com 4 cilindros Quem não sonha com a XJ6 né galera XJ6, Hornet, essas motos aí Então eu fiquei bem triste sabe Fiquei bem triste Porque realmente eu estava muito de olho naquela moto Nossa, eu não tinha encontrado nenhuma moto Em estado perfeito Igual aquela XJ6 que está lá na revenda Eu estou com certeza cara, com a moto inteira Porque o que acontece Eu saí para testar aquela moto E cara, eu soltava assim as mãos do guidão A moto ia retinha A moto é incrível, enfim, não tem o que dizer Até porque lá na loja que eu estava comprando Eles estão a mecânica lá E aquela mecânica é muito de confiança Muito de confiança mesmo Então não tinha muito segredo Tipo, ah, pegar a XJ6 e dar problema depois Não ia dar Era muito difícil dar problema galera Muito difícil mesmo Então realmente Eu fiquei assim Triste por não ter fechado o negócio com a XJ6 Estou feliz com a MT-03 Estou feliz É uma moto incrível, não tenho o que falar Mas era a XJ né cara Era a hora de dar o upgrade para uma XJ6 De dar o upgrade para uma moto de maior cilindrada Mas sim, infelizmente no momento não vai dar Eu até espero que o vendedor lá não fique triste comigo Porque realmente eu fui lá Para fechar o negócio na XJ6 Eu fui para via day com ela Tudo, testei Achei a moto incrível A moto não tem detalhe nenhum Sabe? Das XJ6 que eu tinha andado Tipo, é uma moto A mais inteira que eu encontrei foi aquela lá E infelizmente não deu certo Mas é isso aí Não tem muito o que fazer né galera Tem muito o que fazer Eu acho que Que Deus saiba a hora certa para tudo né Se você acredita Em Deus Se você acredita no cara lá de cima No cara lá do céu Ele vai te ajudar Você vai conseguir Chegar no seu sonho Basta acreditar Basta lutar E é isso aí É bola para frente Muitas vezes Coisas não vão dar certo na vida da gente A gente fica um pouco triste sabe Mas quem sabe não é a hora né Quem sabe Ah É outra hora que eu vou conseguir Vai saber se eu não vou conseguir Talvez eu tenho uma moto melhor Que a XJ6 futuramente Eu não sei também Vai saber A gente nunca sabe Então Realmente Se Se futuramente aí Der tudo certo Com certeza Eu quero pegar uma moto bacana Eu quero pegar uma moto legal De preferência um 4 cilindros né Não que eu não curta aí Os dois cilindros Mas enfim É isso aí né galera Realmente Fiquei triste Mas Eu vou lutar Vou lutar Para Passar por esses problemas aí Que eu estou enfrentando E Que Deus abençoe Para dar tudo certo né Realmente Deus tem mais para dar Do que o diabo para tirar Essa é a realidade Vou acelerar um pouquinho Eu não sei se o áudio vai ficar bom Quando eu dou essas aceleradas aí Porque Esse meu microfone Está um pouco bugado Galera Só um pouquinho bugado Ai ai Olha para tu ver como esses sinal Estão todos desajustados Olha só Era para andar 50 por hora Para pegar tudo aberto E eu andei ali A 110 120 E consegui pegar isso aberto Que engraçado né E é isso Eu não vou desistir do meu sonho tá Por mais que tenha Pessoas aí ao meu redor Aí lutando Para me passar para trás Lutando para Me dar uns golpes loucos aí Eu acredito que Deus é maior E que Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Realmente Eu me emocionei Andar na caixilhota Fazia tempo que eu não andava Numa moto assim Tão cuidada Sabe Ela está com 30 mil km Aquela moto E parece que está zero Parece que está zero Está no mesmo jeito da minha Sabe De eu andar assim E sentir aquela moto gostosa Macia Meu É É sem palavras Galera Sem palavras Mas enfim Essa é a vida né Galera Não adianta Se eu fosse desanimar Por todas as vezes Que as coisas dão errado Nossa Eu já tinha desistido Na minha vida Já tinha desistido Há muito tempo Nossa Eu já tinha Abandonado tudo Tinha abandonado tudo E vamos lá Estou torcendo para Conseguir outra moto boa Outra moto de qualidade 600 700 cilindrados Estou torcendo Estou lutando Para que isso aconteça Mas é aquela coisa né Galera Quando você vê uma moto Inteira Um carro inteiro E tal As vezes você não consegue Pegar né E fechar o negócio E você acaba perdendo Vou até contar uma história De um New Beetle Que eu tinha pegado De um New Beetle Isso mesmo Que a história Ela me deixou bem triste Sabe Tinha pegado Um New Beetle Ele era um Verginho metálico Coisa mais linda 2010 Teto solar Interna caramelo Enfim O carro estava Toda prova O carro estava Uma nave né E olha o que aconteceu Eu troquei o Peugeot 206 Naquele New Beetle E eu fiquei Dois dias com o New Beetle E comecei a dar Uns problemas Em suspensão Bem louco E eu fiquei preocupado Com aquele problema De suspensão Que estava dando Então eu fui Atrás do garagista E daí falei Para ele Tem como arrumar Essa suspensão Tem como dar um jeito Porque quando você Compra um veículo Uma moto Qualquer coisa Você tem direito A três meses De garantia Isso é certo Três meses de garantia E não tem Não tem choro Ele pode dizer O que ele quiser A garantia É a garantia Não adianta Aí Fui e falei Com o garagista E tal Para Para aquele New Beetle Lá Eu Consegui ficar com ele E deu tudo errado Deu tudo errado Aí o garagista Não quis Arrumar Apareceu mais As probleminhas Ele era o modelo Alemão né Porque Tem os modelos Do New Beetle Da Volkswagen Que eles são alemão Que eles não são Nacional E aquele lá Era justo O alemão Então eu Tive que devolver Aquele New Beetle E Daí fui atrás E acabei pegando O Peugeot 307 Mas aquele New Beetle Lá era um sonho De consumo Pensa num carro Que Eu era louco 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 Para ter Aquele carro Nas minhas mãos Nossa Que carro é muito lindo Teve a história Do Civic Também Uma vez eu comprei Um Civic O Civic não cabeu Na garagem Foi justo Nesses rolos Que tava O 206 Daí eu tentei Pegar o Civic Daí não deu certo O Civic Daí eu fui Pro New Beetle Daí depois Eu acabei Pegando o Peugeot 307 Tem uns negócios Brick Que meu Deus O cara não sabe Que é preferencial Mas é assim mesmo Não adianta desanimar Eu espero também Que vocês não fiquem Triste Tá galera Eu queria Criar uma moto Mais top Até pra trazer Conteúdo diferente Pra vocês Trazer os conteúdos Melhor Eu acho que O conteúdo Ia ficar bem legal Mas eu não tenho Muito o que fazer Eu tô de mãos a taz Galera Porque realmente Eu não sou rico Tem gente aí Que comenta Pede se eu sou rico E tal Capaz galera Eu sou Pobre Eu sou aquele Pobre louco Que financia tudo É isso aí E Eu tenho o 307 Ali Tem a MT-03 Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não fiquem tristes Continuem me acompanhando Que eu vou tentar trazer muito conteúdo Nem que seja com o XJ6 Emprestada Não tem problema Um dia eu vou conseguir Chegar lá na 600 E Não tem muito o que fazer Problema pessoal É complicado Mas é isso aí E sabe no futuro Eu conto sobre esses problemas Que aconteceram Pra vocês Mas vamos deixar oculto Por enquanto Porque Só Deus sabe do amanhã Só Deus sabe O que eu devo fazer É isso aí Espero que você tenha gostado Se você gostou Já se inscreve Deixa o like no vídeo Fortalece aí Dá aquela moral E é isso aí Valeu E até O próximo vídeo Tchau